Olá, muito bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando a TNTV, o seu programa de artesanato aqui pela TV Gazeta. Maria Adina vai trazer para todos vocês lindas bolsas, não só bolsas de patchwork, como também bolsas de crochê com patchwork. Vamos mostrar todas as peças que a nossa querida Maria Adina trouxe para o nosso programa, já que estamos ao vivo, já vai ligando para todo mundo, vamos levantar nossa audiência aqui, vamos trazer muito artesanato para todo o Brasil, até porque o artesanato nos traz alegria, nos traz felicidade, vontade de viver. Deixa eu dar um beijo aqui à Maria Adina, que chegou aqui falando o seguinte, Doutor, eu quero que mostre, é bolsa com crochê? É bolsa com couro ecológico, um crochê e a lã da Círculo também, que eu estou trabalhando com os tecidos da Círculo, esse tecido é um tecido novo, né, importado. Por cima da bolsa você faz um crochê, é isso? Isso, eu faço um corpo de crochê que as meninas ficam pedindo, né? Aí você faz patchwork, bolsas, bonecas, mas e a gente do crochê e do tricô? Então eu quero ver o seguinte, o pessoal que está assistindo o programa ao vivo, eu quero ver as mensagens chegando se vocês gostaram das bolsas que a Maria Adina trouxe aqui. E você que tiver alguma dúvida em relação à aula da Maria Adina, por favor, mande a sua mensagem, o seu comentário. Daqui a pouco tem Caio Von Vogt também com alguns lançamentos, tem desfile também com o Caio Von Vogt aqui com o nosso programa. Como é que começamos a nossa aula, Maria Adina? Hoje eu escolhi uma bolsa bem fácil, que o corpo dela é isso daqui, ó. É um molde, um único molde. Eu também corto estruturado, né? Eu adiantei bem do tanque, porque eu uso ferragens também, né? Eu quero mostrar como põe as ferragens. Então adiantei. Eu coloquei estruturado, feltrinho e fiz pontos zigzags. Prendi, aqui também eu prendo com pontos também e vou passar um filete dessa minha cola, que eu chamo de cola poderosa, aqui no meu couro ecológico. Então eu passo um filetinho de cola aqui na parte. A cola poderosa é a cola de sapateira, é isso? É. Tá. Chama de cola poderosa. Isso, eu chamo de cola poderosa, que ela me ajuda bastante aqui nessa parte do couro ecológico. Então aqui eu colo esse meu couro e costuro na máquina. Tudo no avesso, você tá, né? Aqui eu tô no direito. Aqui no direito. Eu costuro aqui do direito, ó. Vai ficar com pontinhos. Eu não vou costurar isso aqui, doutor, na máquina, pra gente não correr o risco, né, de quebrar a agulha, né, com esse corinho. Então eu preparo esse meu, esse corpo dessa bolsa. Você vai, você dá uns pontinhos à mão mesmo? Não, mas isso daqui eu colei, é, eu colei e costuro a máquina como está aqui, ó, na minha bolsa. Tem que ter uma agulha especial por isso? Não, eu só ponho, troco o pezinho da máquina. Troco o pezinho, né, facilita. É, tem aquele pezinho rolete e costuro o meu couro ecológico. Então eu vou fazer isso aqui duas vezes e vou reservar. Eu vou preparar agora o forro da minha bolsa. Mas então, doutor, como eu já adiantei essa parte da bolsa, eu vou te mostrar que eu já costurei. A estrutura da bolsa. A estrutura. Costurei, então eu fechei as laterais, fechei o fundo e fechei essa famosa caixa de leite aqui que a gente chama. Então essa bolsa, ela não tem fundo, né, corpo, outro molde, né, pra gente formar o fundo. E nem moldes pra formar as laterais da bolsa. Então eu desviro, ela fica bem estruturada, com o meu feltro estruturado. Aqui eu vou desvirar. E aqui está... Não tem ainda o forro, né, só tem a estrutura. Isso, só tem a estrutura da bolsa. Então aqui, ó, eu costurei, ó, aqui por fora da minha bolsa. Quem não tem o pezinho da máquina, doutor, a Singer tem o pezinho da máquina pra costurar o couro ecológico. Eu ponho o adesivo, o durex, pra eu costurar aqui em cima. E depois só retirar. Eu deixei aqui um pouquinho, ó, não sei se dá pra ver. Mas a gente retira. Eu vou tirar isso daqui e vou mostrar agora como eu prendo a alça. Então toda essa parte eu posso já adiantar. Ficou lindo, né, esse tecido da Círculo, né, esse preto com essas rosas, né? Isso. Ficou bem bacana esse tecido. Aqui eu marco o meio da minha bolsa. Aqui eu passo um pouquinho do giz. E do meio para fora, eu marco, deixa eu ver onde eu marquei, seis centímetros. E aqui eu encaixo esse meu, essa minha ferragem. E com o abridor de casas, eu venho e abro essa minha bolsa e encaixo, como está aí nessa pronta. Ah, é o encaixe dela. É o encaixe dela, um suporte pra alça. Então eu já tenho a minha alça aqui furadinha. Eu pego o meu arrebite de cinco, eu furei. Eu passo aqui, deixa eu passar pra eu mostrar. Até porque dá uma valorizada, né, essa bolsa, né, mulher? Então, manda um beijo pra Zezé, que ela tá assim... Ô, Zezé, a nossa querida Zezé da Bahia, a Marcia também. Mandar um beijo pra Marcia, ela que tá em Península de Maraú. A Ilza de Carapicuíba, que encontrou ontem a Suzy. E a Suzy mandou mensagem pra mim. Não esqueça de mandar um beijo pra Ilza de Carapicuíba. Fora as mensagens que não param de chegar no Facebook. Aqui a Dayana, tá dizendo que adorou. Ela que é de Botelhos, Minas Gerais. A Iracema também, falou que as suas peças estão lindas. A Marcia diz que o Tato a Pé tá todo ligado na Ateliê na TV. A Débora também tá gostando das bolsas. A Ana também, todo mundo dando parabéns. A Ângela, a Vera Lúcia, é só alegria. E ela ensina muito bem. A Maria Lúcia também, quero uma bolsa, Notan. Olha só, tá falando aqui que tá gostando das peças. A Cíntia também, artesanato de Carol. Todo mundo aqui acompanhando. Você que tá assistindo aí, manda mensagem no nosso Facebook aí. E se tiver alguma dúvida em relação à aula também da Maria Ádida, vamos interagir com ela aqui. Vamos tirar dúvidas com ela. Muito legal, já que a gente aproveita aqui esse programa ao vivo. Então aqui tá, eu preparei a minha alça. Isso já aqui na minha bolsa, Notan. Eu vou colocar aqui. É fácil encontrar esses materiais? Muito fácil, fácil. Você encontra e valoriza bem o seu trabalho. Eu falei, a Cezé fica na Bahia enlouquecida, né? A Tânia também, que quer fazer bolsas diferentes pra vender. Eu falei, então vamos usar o couro ecológico pra valorizar o nosso tecido. O couro realmente aliado ao tecido, né? E dependendo da estampa do tecido, ele com certeza vai valorizar muito esse trabalho. Então, esse fecho, ou esse porta-alças, Notan, ele é colocado como coloca esse botãozinho aqui de pressão na bolsa. Então, essa parte aqui da minha bolsa já está pronta. Então, eu vou tirar e vou falar agora do zíper, né? Que elas pedem também sacolas com zíper. Então, eu vou explicar como eu faço a minha bolsa com zíper. Então, aqui também eu já adiantei. Eu vou mostrar aqui como foi preparado. Eu aumentei aqui o tecido, ao invés do couro ecológico no forro, eu coloquei tecido e mais a parte da vista do zíper. Eu vou deixar ele aqui separadinho e vou preparar o meu zíper. Então, aqui eu tenho duas faixas de seis por quarenta e cinco. Eu marco um centímetro em cada ponta do meu tecido. Vou pegar aqui o giz. Vou virar aqui para a minha direção. E aqui eu vou marcar aqui um centímetro. De marcando ela, né? Isso. Aqui também. Isso daqui a gente pode vincar também no ferro. Para facilitar, né? Quando a gente for fazer o zíper. O pessoal está perguntando aqui, a Vera Lúcia perguntando. E também aqui a Emília Emico. Onde encontra essas ferragens para bolsas? Lá no Brás. No Brás, aqui em São Paulo, né? No Brás, aqui em São Paulo. E também no meu ateliê. Eu vou te convidar para você fazer uma visita. Ah, eu vou passar o telefone dela. Então, vocês ligam depois para a Maria Adna. De repente, ela vende para vocês. Eu estou em Moema, viu, Doutor? Na Avenida das Carinas. Não está chique. Está chique. Está em Moema, ó. 739. Você e todas as meninas do Brasil estão convidados, viu? Então, aqui eu dobrei a pontinha do meu tecido. Aqui eu vou colocar o meu zíper. Então, aqui eu vou começar uma costura, Doutor. Vou trazer o zíper para cá, um pouquinho para fora. Nessa marquinha onde eu fiz. Deixando um centímetro, um centímetro para trás. E vou parar um centímetro antes de finalizar a minha costura. E depois eu vou passar informações para vocês sobre a Mega Artesanal também daqui a pouco, né? Que começa já na próxima semana, né? Muita gente vindo de outras cidades, outras regiões aí para conferir tudo da Mega Artesanal 2014. Que começa já na próxima semana. Daqui a pouco eu passo todas as informações. Aqui eu fiz a primeira parte, aqui eu deixei uma costurinha. Aqui eu venho com a outra parte do tecido. Então, também aqui eu vou colocar esse meu zíper para fora. Ó, eu vou levar ele para cima. E vou alfinetar. Ah, é legal esse detalhe aí que você abriu o zíper, não foi? Isso, eu abri a pontinha do zíper que eu vou levar ele para fora. E aqui, novamente, no final da costura, eu finalizo também um centímetro antes de terminar todo o meu tecido. Aqui nessa marca onde eu fiz de um centímetro. Agora eu vou costurar aqui. Mostrando o detalhe do zíper, né? Que o pessoal tem dúvida, realmente, de como trabalhar com o zíper, né? Essa é a parte interna da bolsa. Aqui eu tiro os alfinetes. E aqui eu vou mostrar a pontinha, como fica esse acabamento. Fica assim, ó. Então, aqui eu desviro. Eu já posso cortar esse excesso de zíper. E eu costuro aqui na pontinha. Aqui. Agora aqui eu vou desvirar novamente. Eu virei para o avesso para fazer este acabamento. No final do meu zíper, eu dobro aqui para baixo e aqui também. Põe os tecidinhos para dentro. Opa. Vou alfinetar que fica melhor. E passa uma costura, né? E passa uma costura e vou pespontar. Então, aqui eu também adiantei toda essa parte. Ó, então vamos fazer o seguinte, já que você já fez aqui a costura do zíper, que todo mundo tem dúvidas, eu queria agradecer aqui, mostrar os tecidos da Círculo, que tem a linha completa de produtos aí para o seu inverno. A linha de tricô, a linha de crochê, todo mundo visitando, aproveitando e visitando o site da Círculo, até para conhecer a linha completa de produtos. Círculo, grande parceiro aqui do nosso programa. Todo mundo conhece pelos produtos de tricô e crochê, mas todo mundo se surpreende com a qualidade de cada estampa linda de patchwork. Então, mais do que nunca, visite agora mesmo o site círculo.com.br para conhecer a linha completa desses tecidos, que tem feito toda a diferença para você que trabalha com o patch apliquei, principalmente para você amante do patchwork, vai se encantar com essas estampas. Porque muita gente, com certeza, está encantada com essa bolsa aqui, que além da bolsa, você está trazendo aqui um composê, né? Que aí é a necessaire, é a carteira junto, é a sua sugestão também, né? Para incrementar a sacola, né? Para o pessoal na Bahia poder vender bem, né? E ganhar o dinheiro. É, não é só na Bahia não, no Brasil todo, viu? É. Então, aqui, doutor, eu cortei o forro também, com molde, e também cortei essa parte superior. Essa parte superior da minha sacola, que é essa parte do couro ecológico, eu cortei com um centímetro maior, porque eu vou finalizar com essa dobra. Então, aqui eu vou colocar o direito do meu tecido, com o direito, aqui eu já marquei um pique, pique do forro, e vou fazer aqui um sanduíche. Aqui, eu já estou formando o forro da minha bolsa. Para eu colocar um mosquetinho, eu cortei uma faixa de 5 centímetros de comprimento, perdão, uma faixa de 5 centímetros de largura, por 20 de comprimento. Fechei ele todo, e preguei o mosquetinho, que é esse daqui, ó, que eu tenho. Eu prendei a bolsinha menor. Então, aqui eu vou costurar a vista do zíper com a parte de fora da bolsa, do forro da bolsa. E as crianças também têm assistido ao nosso programa. É o que diz aqui a Sandra, minha neta Isabela, de 5 anos, assiste sempre o programa comigo. Manda beijos para ela, como sempre, um beijo para a criançada aí. A Neide, de Carapicuíba, a Joana, está dizendo, onde encontra os materiais aí em Sorocaba, aí precisa ver aí na região, né? E a Giovana também está pedindo para eu mandar beijo para a mãe dela, a dona Arismar, que não perde o programa, beijo para a dona Arismar aí. Pessoal Claudineia, de Mogi das Cruzes, todo mundo aqui comentando também, que vão visitar a Mega Artesanal na próxima semana. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da Mega Artesanal. Você vai estar lá todos os dias também, Maria Adina? Não, eu vou viajar, doutor. Bem na semana da Mega? É, eu ia participar, ia ensinar bolsas para as meninas, né? Umas ideias boas que eu escolhi, mas eu vou ter que viajar daqui a um problema de família, né? Então, aqui eu fechei, vou mostrar para as meninas em casa. Aqui, ó, eu fechei, formei a parte da vista do zíper com a parte superior. E aqui está pronto o meu zíper, ó. Aqui a minha bolsa abre. E aqui, doutor, para finalizar, ela é tão simples quanto o bolso, quanto o corpo da bolsa. Então, aqui eu faço as costuras das laterais. Faço também aqui a costura do fundo. Vou alfinetar para eu poder mostrar. E em seguida, doutor, eu faço aqui a caixa de leite. Feito todo esse processo, eu vou dobrar aqui, ó, um centímetro para fora. O lado do avesso do meu tecido. Aqui eu vou fazer uma demonstração. Não esquecendo que, como a aula hoje é ao vivo, né? A lista de materiais, provavelmente, hoje à tarde, já disponível no nosso site, né? Que é o ateliêlatv.com.br. Então, você que não conseguiu anotar os materiais, as medidas também, que são importantíssimas, né, Mariadina? As medidas são essenciais, né, para o pessoal. O gráfico, né, que a gente diz. Eu tenho molde. Essa bolsa é toda com molde. Quer dizer, é uma sacola muito fácil. Aqui, doutor, esse zíper nem precisa passar agora. Eu posso tirar porque tem esse acabamento aqui na ponta do zíper. Então, eu faço ele no final. Aqui, a minha bolsa, o forro, eu vou costurar ele. E não precisa eu desvirar. O que eu vou fazer? Novamente, com essa minha cola poderosa que eu falo, eu vou passar aqui, centralizando o meu tecido. Prendendo o forro com essa parte superior do couro ecológico. E feito todo esse processo, doutor, colado esse meu tecido de forro no couro ecológico, eu levo novamente a máquina e costuro, passo um pês-ponto em toda a volta e a minha sacola fica pronta. Olha, realmente, mais uma vez, queria mostrar essa cola pronta, porque esse couro aqui na bolsa, né, ele fez realmente toda a diferença. Então, o pessoal que está assistindo o nosso programa, que está vendo esse tecido colorido, está vendo também essas bolsas aqui, eu queria parabenizar a Maria Adina, porque essas alças aqui e esse couro deu uma nova cara para a peça. Eu já vou passar o telefone da Maria Adina agora, para vocês que estão acompanhando o nosso programa. Teve muita gente que perguntou aqui a respeito das alças, né, essas alças coloridas aí, e a Maria Adina falou que pode comercializar, ajudando vocês que não estão, não vêm a São Paulo no braço para encontrar. O telefone da Maria Adina é o 0 operadora 11 996728865, 996728865, aí, é o telefone da Maria Adina. Todo mundo perguntando exatamente dessa peça, como é que ela fez a alça? A alça é praticamente pronta, né? É, a alça eu já compro pronta, eu só furei, como eu mostrei lá no começo da aula, eu furei e encaixei o arrebite. Eu não trouxe a maquininha de arrebite. É, aquela que pressiona, ela fura ela. É, que pressa, né? E encaixa aqui o meu arrebite, vou pegar a parte dele de fora, ó, e põe o meu arrebite. Valoriza muito o trabalho, olha, o pessoal está assistindo você lá no Pernambuco, a Marielle também, a Francielle, a Danúbia, a Nilza, como sempre, ligadinha. A Nilza vai comigo amanhã, né, Nilza, pra guacho pé, viu? A Nilza vai comigo amanhã pra guacho pé, Rosana, a Carmen, Giovana, a Leny, a Kelly, a Genilda, todo mundo assistindo, mandando mensagens aqui. Obrigado a todos vocês. Coloca a música que os modelos vão desfilar pra vocês. Tchau, pessoal, até amanhã!